Olá, coleguinha, tudo bem? Eu sou o professor Walter, aqui do Matemático Teca. Nesse vídeo, eu vou falar sobre função modular. Então, a função modular é a função de R em R definida por f de x igual a módulo de x. Então, dessa forma, a função modular é definida por f de x igual a x se x for maior ou igual a zero ou menos x se x for menor do que zero. Certo? Então, vamos aqui fazer alguns exemplos para compreender melhor. Certo? Então, vem comigo. Olha só. Exemplo. 1. Exemplo 1. Certo? Nesse primeiro exemplo, vamos aqui determinar o valor de algumas expressões. módulo de 7 menos 2. Primeiro, eu resolvo aqui o que está entre os módulos, certo? Então, módulo 7 menos 2, 5. módulo de 5, aqui eu volto, olha só. O x é maior do que zero, certo? Dessa forma, o resultado, só coloco o 5. Tranquilo? Então, módulo de 5 é igual a 5 positivo. Tranquilo? Então, o item B. Item B, eu tenho o módulo de 10 menos 13. módulo de 10 menos 13, menos 3. Então, aqui eu tenho o módulo de menos 3. Então, voltando aqui para a primeira tela, quando tem o x menor do que zero, certo? Então, o resultado, eu vou colocar aqui, menos x. Dessa forma, olha só. Eu tenho o módulo de menos 3. O x é negativo. Então, o resultado vai ficar menos o menos 3. menos com menos é mais positivo, né? Então, vai restar aqui só o 3. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3. Entendido? Beleza. Então, vamos fazer um outro exemplo. exemplo 2. Nesse exemplo 2, vou dar aqui uma função. f de x igual a módulo de 3x menos 8. Então, no item A, vamos aqui calcular f de 1. Certo? Então, onde tiver x, eu coloco 1. Certo? Então, f de 1 é igual a módulo de 3 vezes 1 menos 8. módulo 3 vezes 1, 3 menos 8. módulo 3, menos 8, menos 5. Isso. Então, módulo de menos 5. Agora, eu volto lá para a primeira tela. Certo? Quando o x é menor do que zero, o resultado vai ser menos x. Então, aqui, o x é menos 5. Com isso, vai ficar menos o x. x é o quê? Menos 5. Então, menos 5. Menos o menos 5. Menos com menos, mais. Então, f de 1 vai ser 5 positivo, pois o módulo de menos 5 é 5. Beleza? Agora, vamos aqui no item B calcular f de 0. Certo? Então, onde tiver x aqui, eu vou colocar o zero. então, vai ficar f de 0 igual a módulo de 3 vezes 0 menos 8. Módulo 3 vezes 0 é 0. menos 8. Aqui vai ficar módulo de menos 8. Certo? Então, módulo de menos 8. Módulo de menos 8. Voltando aqui para a primeira tela, quando x é menor do que zero, certo? O resultado vai ficar menos o x. Então, menos o menos 8. menos com menos, mais 8 positivo. Então, o módulo de menos 8 é igual a 8. Então, o item B aqui, f de 0 é igual a 8 positivo. Certinho? Então, é isso aí, coleguinha. Espero que tenha compreendido. Dê seu curtinho aí, inscreva-se no canal. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.